Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal E hoje o pessoal está ensinando aí como você está mudando o estilo de contador de notificações Aí do seu dispositivo Ah, mas como assim contador de notificações? Contador de notificações, pessoal, é um íconezinho que vai estar aparecendo aqui Em cima do seu aplicativo aqui Identificando aí quantas notificações tem no seu aparelho Um exemplo aí, você tem várias mensagens aí no seu WhatsApp Aí ele vai estar mostrando lá um númerozinho de quantas notificações você tem lá no seu WhatsApp Aí você não gosta muito aí desse estilo aí de contador Eu vou estar ensinando aqui como você pode estar mudando Bom pessoal, para você estar mudando aí o contador de notificações É bem simples, aqui na sua tela inicial mesmo Basta você estar segurando nela, pressionando até aparecer essas janelinhas aqui E essas opções aqui embaixo Aqui pessoal, pode ver que tem papel de parede, temas, widgets e configurações A gente vai estar acessando aqui as configurações E aqui pessoal, ele vai estar direcionando você para as configurações da tela inicial A gente vai estar descendo até essa opção aqui Selos nos ícones de aplicativo Você vai estar clicando nela E aqui pessoal, é aqui onde você pode estar mudando o estilo de notificações No caso, você que for a primeira vez, você vai estar ativo aqui em número Aí vai estar aparecendo lá o númerozinho de quantas notificações você tem Aí você que não gosta muito e quer estar mudando É só você clicar aqui em ponto Aí ele vai só estar mostrando um ponto bem pequeno lá no seu aplicativo Identificando que tem notificações que você não leu E é basicamente isso pessoal, espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto e até a próxima